Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo, hoje vocês voltam aqui no D.A.I.O. E hoje moçada, estamos aqui no servidor Plelude Realismo, onde está acontecendo um evento de imigração de maias. Caramba, que barulheiro. É muita confusão. Está até largando um pouco, mas vamos lá. Nossa, está travando demais. E consiste de a gente sair de um ponto A até o ponto B, onde tem vários maias, tanto macho quanto fêmea, sendo que as fêmeas não podem se proteger umas a outras, os machos que têm que proteger as fêmeas. E também os machos não podem proteger um outro macho. Caramba, que loucura. E vamos lá, vamos tentar ficar aqui meio que no bolo, né. Então vamos tentar não ficar muito expostos. Caramba. Vamos correr, vamos correr. Não quero ficar para trás. Caramba, acabei entrando aqui na água. Sai da... Não acredito que eu olhar para trás. Droga. Não faço mais isso. Acho que a minha estamina vai acabar, porque eu entrei na água. Vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Ah, para quê que eu fui tentar olhar para trás. Vamos, vamos, vamos. Ainda bem que tem bastante maias machos. Espero que eles me protejam. Eu estou com uma fêmea, como vocês podem ver. Não estou totalmente adulta. Tanto é que a minha é um pouco menor do que muitos aí. Caramba, acabou a minha estamina. Socorro. Socorro. Ainda bem que acabou a estamina de muitas pessoas. Acho que eu não vou ficar sozinho. Vamos lá, vamos lá. Caramba, eles já estão lá do outro lado. Fui entrar na água, me ferrei. Caramba, e aqui é assim, ó. Só para a vivência. Fique quem ficar para trás. Nossa. Ainda bem que não tem nenhum predador aqui por perto. Espero eu. Vamos lá. Acho que eles estão aqui, ó. Ah não, aquele Leal que está cansado também. Cadê esses maias? Estão parados ali em cima. Vamos tentar chegar ali rápido. Para descansar. Mas que eles se levantem. Já se levantaram. Estou ficando com fome. Caramba. A situação está complicando. Ali estão eles. Vai, 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 vai. Eu vou deitar aqui logo. Vai, vai, recupera essa estamina. Olha o Maiazinho cansado aqui. Caramba, um espino. Sai daqui, espino. Vai, vai, sobe a estamina. Sobe a estamina. Ih. Coitado daquele macho. Foi cercado. Foi cercado, mano. Parece que ele vai dançar. Se juntou. Se levanta, se levanta. Deitar aqui de novo. Aproveita que eles estão aqui, ó. Se afastaram um pouco por causa do espino. Beleza. Levanta. Ficar sempre no bolo. Não posso se afastar muito. Vamos lá. Corre, corre, corre. Nossa. Sai daqui, Uta. Vamos lá. Vamos lá. Quero sobreviver. Andar sempre no bolinho. Nossa. Cuidado. Caraca. Quase quebraram a perna ali, ó. Muito legal. Ó, pararam aqui na moitinha de novo. Acabou a estamina. Eu vou adiantar. Não tô nem aí. Espero não ficar com fome mais pra frente. Vamos tentar alcançar o grupo. O grupo líder. Assim que eles deitarem. A gente já recupera a estamina também. Acho que pararam ali, ó. Pior que começou a escurecer. E a noite o perigo é bem maior. Não dá pra se ver nada. Podemos muito bem ser emboscados contra esse penhasco. Ó, tem comida aqui. Comer um pouquinho. Só um pouquinho. Mais duas mordidinhas. Vai, 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 vai. A estamina também já está acabando. Vou correr, vou correr. Caramba. Mas que eles parem logo. Acabou a estamina. Nossa. Mais uma vez sem estamina. Não, me esperem. Estamos ficando muito pra trás. Nossa, vamos descansar. E tinha bastante... Bastante mais pra trás. Pensei que eu era o último. Caramba, é o medo mesmo. Vamos ligar aqui a visão noturna. Pra ficar melhor pra vocês estarem vendo. Caramba. Ainda bem que estamos ali com metade da fome. Já estamos com bastante fome, inclusive. E com... De sede até que não estamos muito mal. Acho que dá pra... Pra aguentar bem até lá na frente. Nossa. Vamos descansar o máximo que der. Começaram de novo a corrida. Vamos aqui, ó. Ó, ó. Vamos lá. Vamos no meio aqui. Vamos no bolo. É evitar o perigo. Evitar o máximo perigo, né? Vamos lá. À noite tudo fica mais complicado. Já que fica bem mais fácil de se perder do bando. E... Fica muito mais complicado de ver predadores que estiverem escondidos. Caramba, uma pedra? Vamos lá. Uma ótima migração. Uma gigantesca migração de maias. Será que vamos conseguir chegar só em salvo? Ao nosso objetivo? Vamos lá. Vamos tentar ficar no meinho, né? Não quero me expor muito. Estou bebendo água. Enquanto isso eu vou deitar um pouquinho. Estou bem de... Tomar só um golinho aqui. Vou deitar. Deitar pra recuperar um pouco a estrada. Nossa! Um acro! Me mordeu! Socorro! Não acredito. Estou sem estamina, pessoal. Não acredito. Sai daqui, acro! Não me siga. Pior que eu vou estar sangrando demais. Agora. Acabaram de deitar ali do outro lado. Nossa! Quase que eu fugi. Vou deitar aqui. Não venha pra cá, acro. Cadê? O acro está ali na frente. Está atacando. Eu acho que os machos estão defendendo. As fêmeas. Eu acho que tem mais fêmeas feridas aqui. Infelizmente vamos ficar pra trás. Pelo que parece. Estou com sangramento. Como que eu vou correr? Não posso. Realmente a manada se separou. Vamos tentar recuperar essa gota. E recuperar a estamina também. Nossa! Ficamos pra trás. Na escuridão do lago e gêmeos ainda. Lugar muito perigoso. Beleza. Beleza. Estão se levantando. Mais alguns maias ali. Passa sangramento. Passa sangramento. Seis horas e meia depois. Estamos indo aí só na... Só em direção a... A vocalização dos maias. Mais alguns maias. Estão aqui se recuperando. Beleza. Vamos deitar. Eles pararam e a gente já deita. Tem uma carcaça ali na frente. Não sei de que que é. Uma coisa passando aqui na água. Nossa! Tem um sucho, pessoal. Logo ali, ó. A gente está armando a emboscada. Assim que eles se levantarem... Eu vou pegar a posição também. Que eu não quero ficar pra trás aqui, não. Estou ficando com muita fome. Ó. Começaram a se levantar. Vou ficar deitadinho aqui. É o último momento. Bem quietinhos. Ó o sucho ali. Só esperando. Danado. Será que eles vão correr? Vão correr pra onde? Já me recuperei aqui. Vou tomar um pouco de água. Ah, não. Vou não. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos embora. Vamos embora. Corre. Vou ficar bem longe desse sucho. Ah, não. Eu pensei que era um sucho. Que susto. Sai daqui, Maia. Sai daqui não, né? Fica bem perto de mim. Nossa, você me protege. Eu estou puxando a manada. Eu estou com tanto medo que estou puxando a manada. Estou todo me seguindo. Vamos correr. Caramba. Isso que o medo faz. Faz o sujeito puxar a manada. Caramba. Vamos deixar a Marte Arca tomar a liderança. Acho que essa daqui que é a Marte Arca. A que puxa... A que puxa a galera. Comecei a puxar de tanto medo. Não acredito nisso. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar chegar ao objetivo. Ó, tem um... Tem um... Um Carnotauro. Está ali na frente. Vamos lá. Vamos se enfiar no bando aqui, ó. A manada é a nossa segurança. Agora estamos bem. Temos bastante estamina. Estamina carregada. Estamos na ponteira. Então vamos lá. Acho que... Estamos safes. Pelo menos por enquanto. Não posso ficar pra trás. Alguns centímetros depois. Eu não sei se eu como ou se eu recupero minha estamina. Infelizmente, pessoal. Não tem escolha. Eu tenho que me alimentar. Nossa. Acho que todos estão com fome. Pior que eles começaram a se mover. Caramba. Vou ficar aqui e vou me alimentar. É ruim. Vamos lá. Botar. Vou ficar pra trás, não. Vamos lá. Espero encontrar comida lá na frente. Já enchemos até a metade, pelo menos. Melhor que nada. Pelo menos não tomamos dano de fome. Pelo menos não por enquanto. O que é aquilo ali na frente brilhando? Será que é água? Nossa. Um giga. Nossa. Caramba. Nossa. Corre. 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 Olha. Esse Maia aqui tomou uma bocada. Já está nas últimas. Vários Maias enroscados. Ah. Corre. Se embrenha. Se embrenha na mata. Me embolar aqui no meio dos outros. Caraca. Espalhou Maia pra todos os lados. Vamos seguir eles. Manter. Se manter bem próximo. Já tem Maia aqui tomando água. Vamos lá tomar água aqui também rapidinho. Ficar de olho aí nos predadores. Nossa. Um giga saiu do nada. Igual uma bala. Acertou bem no meio de um Maia. Vai daí da luz Maia. Beleza. Vamos correr. Vamos correr. O dia já clareou. Agora estamos em um lugar bem tranquilo. O bando se separou em pequenos grupos. Como vocês podem ver. Inclusive tem alguns machos ali que estão lutando entre si. Pra ver quem vai formar casal com as fêmeas. Caraca. O pau tá quebrando. Olha lá. Um já foi. Mas é isso moçada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa o like. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou.